Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que revelam um pouco de si, partilhando um top 5 de escolhas sobre temas muito distintos. Todos os dias, pelas 19 horas e durante meia hora, estamos aqui à conversa com um convidado especial. Convidado especial, esse que hoje é o escritor e editor Francisco José Viegas, que vem partilhar connosco um desabafo. Cinco palavras da língua portuguesa com que anda a embirrar. Já vamos perceber porquê. Francisco, muito bem-vindo. Obrigado. Vamos, antes de conhecer as palavras, tentar perceber o que é que une estas escolhas todas. Porquê? Porquê este leque específico? Eu acho que quando nós fazemos umas escolhas, algumas escolhas, temos sempre dois processos ou temos sempre duas justificações. Uma é que existe um nexo a unir essas escolhas e, portanto, tentamos encontrar redes, tentamos encontrar ligações ou então não tentamos nada disso e, portanto, as escolhas são completamente aleatórias, são escolhas arbitrárias, como quase tudo na nossa vida, ao contrário do que pensamos, não é? Eu acho que nós pensamos que há cinco passeios, cinco feministas, cinco futebolistas, cinco livros e tentamos encontrar um nexo. Mas, na verdade, há sempre coisas arbitrárias. É uma justificação a posteriori, não é? Sim, muitas vezes é isso. No caso destas cinco palavras, que vais enumerar uma a uma daquilo que diz, são palavras que têm a ver muito com os tempos que atravessamos e lá está, eu ia dizer os tempos da pandemia, que é uma das palavras irritantes porque hoje em dia nós dizemos, por exemplo, pandemia a propósito de tudo e de nada, não é? A pandemia não é uma das palavras. Sim, sim, podemos já fazer isso. Mas o que acontece é que nós, muitas vezes, para caracterizarmos o nosso tempo, para caracterizarmos determinado período, podemos encontrar redes de factos, de sentimentos, mas nada melhor do que encontrar as palavras que dominam o discurso público, que dominam o espaço público. E as palavras explicam muito as tendências, o modo como encaramos... O que vai na cabeça das pessoas, no fundo, não é? Sim, o que vai na cabeça das pessoas. Sim, e depois a pessoa usa essas palavras que nos andam pela mente para, muitas vezes, aplicas em áreas que nem têm muito que ver. Quase tudo. Porque escolher uma palavra significa pertencer ao campo de pessoas que usam aquela palavra e, portanto, significa ser entendido pelas pessoas que também usam aquela palavra. Exato, sim. E muitas vezes há palavras que não querem dizer absolutamente nada, mas que nos identificam com um determinado grupo, que nos associam a determinado modo de pensar e de encarar a realidade. E como se não usássemos dicionários, como se não houvesse dicionários. E isso, a mim particularmente, já que falaste da irritação ou da embirração, eu embirro com certas palavras. Todos nós embirramos com certas palavras. Eu acho que todos nós temos uma lista de embirrações em geral, mas as embirrações, no fundo, são com as palavras que designam essas coisas em geral. Sim. Até porque a palavra é o nosso primeiro ponto de contacto, não é? E o ponto de contacto mais... Sim. A palavra, o uso de uma palavra significa a maneira como nós concebemos o mundo. A maneira como entendemos o mundo, como o interpretamos e, no fundo, como o caracterizamos e como o excluímos também. Sim. E a primeira palavra vai muito ao encontro disto que nós estávamos a falar. Sim. Resiliência. Resiliência. Resiliência é uma palavra que começou a ser usada muito no princípio da década, da década 10, 20, e significava uma série de coisas. Significava resistência, significava poder, significava autenticidade, significava capacidade de resistir. Lá está. Acontece é que, a propósito de tudo e de nada, nós usávamos a palavra resiliência. Eu estive a verificar desde 2010, desde o povo português que era muito resiliente, o governo que era resiliente, os líderes políticos que eram resilientes e, de facto, tínhamos esquecido uma outra palavra, por exemplo, resistência. Mas são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. O facto é que resiliência, à força de querer significar tudo, acabou por não significar quase nada. Quer dizer, nós podemos dizer que uma coisa é resiliente, podemos dizer que o vírus é resiliente, podemos dizer que o mar também é resiliente e podemos dizer que nós próprios somos resilientes. E, portanto, o que é que significa? Quando uma palavra abrange e quando uma palavra espalha, digamos, aquilo que os linguistas designam, o seu campo lexical, digamos, o seu campo... Aí são tantos os significados que acabamos por não perceber nada. Por exemplo, o que é muito curioso, porque a utilização da palavra resiliência começou, como no campo do futebol, por exemplo, com a utilização da palavra rececionar. Sim. Não é? Que é uma das palavras com que eu particularmente envio. Eu também, mas essa tem um problema objetivo. Tem um problema objetivo. Porquê é que não dizemos receber? Exato, claro. Ele recebeu a bola. Ele apanhou a bola. Não, ele rececionou a bola. Porque essa não há volta. É receber receção e depois volta. É uma grande confusão, não é? Recepcionar a bola e tudo isso. E tem a ver, por exemplo, ainda no campo de futebol, a substituição de uma palavra ou de uma expressão que está absolutamente correta, que não convém até mudar, porque nós sabemos o que quer dizer, por exemplo, contra-ataque. Nós sabemos o que é um contra-ataque. Num futebol, quando uma equipa apanha a bola, quando uma equipa recupera a bola, receciona a bola e faz o seu ataque. Portanto, faz um contra-ataque. E, de repente, toda a gente começou a dizer contra-golpe. Que é uma coisa... Porquê é que vamos substituir uma coisa que está bem? Não é? É inexplicável, não é? Para um conservador como eu, eu acho que não vale a pena mudar. Agora, outra coisa é, vamos mudar e não se sabe absolutamente porquê. O resiliente também tem muito a ver com isso. As pessoas que deixaram de falar, inclusive, da resistência dos materiais, para passar a falar da resiliência. Então, mas deixe-me fazer a defesa do resiliente, contrariamente ao rececionar. Recepcionar é uma palavra errada quando já existia uma palavra certa. A palavra está correta. Sim, quer dizer, está correta em que sentido? Está correta no sentido em que usamos como capacidade de resistir. Não, não, digo rececionar. Ah, rececionar, por exemplo. Recepcionar, quer dizer, é inventar uma palavra fazendo derivar por um processo normal da língua, mas quando, no fundo, voltamos ao ponto de partida e já lá estávamos. Voltamos exatamente à mesma coisa. Não vale a pena, não vale a pena. Porquê que usamos rececionar, a mim parece, completamente... Não, isso é quase ou menos injustificável. Contra-golpe é uma substituição like-to-like. Inventou-se uma palavra nova. A resiliência, embora eu concorde que o espectro de utilização da resiliência se largou tanto que hoje em dia já é usada para tudo e mais alguma coisa, a verdade é que ela não significa o mesmo que resistência, não é? Resistência é... Quer dizer, nós todos sabemos o que é que é a resiliência, tem aquele lado que vem da física, de resto, não é? De retomar o estado original depois de ter sofrido uma revolta. O que significa que às vezes é usada no sentido absolutamente incorreto. E o excesso do seu uso é que provoca um outro fenómeno da física das palavras, que é a embirração. Não, porque é que agora de repente toda a gente usa resiliência, não é? Vamos resiliir. Pois é, pois é, pois é. Quer dizer, inclusive é uma palavra com pouca flexibilidade, não é? As suas aplicações têm pouca flexibilidade. Mas é um dos sinais do tempo, que é o uso da palavra resiliência. Mais tarde, daqui a uns anos, o Zé Maria vai explicar às pessoas que, para explicar aos seus filhos, houve um tempo em que nós usávamos a palavra resiliência. Sim, então por acaso não me admiro muito, porque pode ser uma moda, sim. É uma moda, absolutamente, não é? Embora a língua, como é um fenómeno vivo, é absolutamente imprevisível. Mas há palavras que são assim, tipo erva da ninha, não é? Que se alastram e de repente ocupam cada vez mais espaço no leque. Há palavras que nós usamos porque importamos. Porque importamos, muitas vezes, importamos o seu significado. Por exemplo, uma outra palavra que é empoderamento. Sim. Não é? Que vem diretamente do empowerment. E, portanto, nós usamos empoderamento. E daqui a bocado eu acho que nós vamos usar empoderamento a propósito de nada. Obviamente podemos fazer um julgamento estético. É bonito dizermos empoderamento, fica de facto de acordo com o cano que nós... Bom, provavelmente não, não é? Mas o facto é que nós usamos empoderamento. Nós, as pessoas que usam empoderamento, usam empoderamento. E o que é que significa? E já vamos ver isso a propósito de outra palavra. Significa que há um campo ideológico que usa empoderamento. Mas vamos passar já para outra palavra? Sustentabilidade? Sustentabilidade. Que é muito próxima de resto de... Muito próxima, não etimologicamente, muito próxima relativamente às circunstâncias em que é utilizada, não é? Sim. A questão da sustentabilidade tem a ver, obviamente, com o interesse, com as condições e com o dramatismo também que se vive em torno das questões de ambiente, das questões climáticas. E, portanto, nós procuramos coisas que são sustentáveis ecologicamente, que são sustentáveis ambientalmente e, portanto, que implicam um pouco o desperdício, que pode... Porque se nós formos ver a raiz da própria palavra, significa que há uma coisa que vale por si também. A questão é que o sustentável, que é um uso perfeitamente justificável e que se compreende, o problema é que sustentável quer dizer tudo, inclusive, às vezes, o seu contrário. Tudo tem que ser sustentável. Eu lembro-me de ver, inclusive, foi uma história muito engraçada. Havia um presidente da Câmara de um concelho de Algures no Norte de Portugal que estava a falar da caça e que, de facto, ele era um concelho que prezava muito os seus fundos cinegéticos e, de repente, ele diz que aqui pratica-se a caça, mas, enfim, do ponto de vista sustentável, ambientalmente sustentável. Ou seja, tudo aquilo que a palavra, por princípio, excluía, acaba por ser incorporado no próprio significado da palavra. O que me lembra muito uma coisa extremamente perversa, digamos, na chamada esponja do capitalismo, que é a capacidade de adotar, inclusive, as palavras ou linguagem que é contrária e aproveitá-la em proveito próprio, se quisermos. Desculpa a expressão. Por exemplo, a roupa é sustentável, a comida é sustentável, a louça é sustentável, este sofá é sustentável, os nossos carros são sustentáveis. E, portanto, esta procura da palavra sustentável é uma espécie de passaporte para ser aceito. E, portanto, o que é que quer dizer sustentável? Bom, nós sabemos o que é que quer dizer sustentável, uma coisa ecologicamente sustentável, ambientalmente sustentável. A questão é que, em termos de marketing, não há nada tão banal como utilizar, hoje em dia, a palavra sustentável. Quer dizer, absolutamente tudo. Uma espécie de maquilhagem. É uma maquilhagem, mas é uma senha, é uma espécie de password que nós usamos para entrar. Nós podemos dizer que comer filetes de tofu é sustentável, mas, se de repente alguém quiser vender a pequenha do Uruguai, vai dizer que é sustentável também. Portanto, e esse uso arbitrário da própria palavra retira-lhe não só o significado, como acaba por banalizar completamente o seu uso, e, portanto, a banalização significa que não significa nada. Sim. E a palavra também tem outro aspecto curioso, porque ao entrar no léxico, inicialmente associada, a palavra já existia, evidentemente, mas ao passar a ser mais usada, associada à questão ambiental, depois foi adotada, até em termos políticos, tipicamente pelo outro lado do espectro, para ser utilizada, por exemplo, quando falamos da sustentabilidade do Estado Social, ou a sustentabilidade da Segurança Social. Há uma coisa que é sustentabilidade económica, é outra coisa depois da sustentabilidade ambiental. Que é a sustentabilidade financeira, no fundo. Sim. Gerações futuras terem ou não terem. Sim, sim. Mas o significado é o mesmo, e a mesma palavra é adotada, e porventura não será alheio a isso o facto de ela ter uma carga positiva. Portanto, permite abordar um tema difícil com uma palavra um bocadinho mais fofinha. O que significa que quando alguém está a enumerar as vantagens de uma proposta que faz, de um produto que quer vender, etc., quando chega a certa altura e se lhe acabam dos adjetivos, faltam sustentável. Sustentável é fundamental. Exatamente. Exatamente. Acho que vamos passar à palavra seguinte, que é bastante diferente destas duas, agora passamos para um campo diferente. Eu também embirro bastante com isto, não com a palavra, mas com o uso, que é o pronome senhor, senhora. Sobretudo quando... Eu também reparei nisso. Aliás, parece-me que há vários usos, e isto que nós estamos a falar tem várias vertentes. No fundo é a palavra ser usada, ou esta designação ser usada, quando normalmente nos estamos a referir a políticos, na maior parte das vezes políticos estrangeiros, em casos muito específicos de mulheres, por exemplo a senhora Merkel, sendo que tem a particularidade, que se torna ainda mais evidente quando é aplicada a políticos nacionais, de destratar a pessoa. Exatamente. É curioso, porque já depois de nós termos falado a propósito destas coisas, apanhei dois ou três casos. Aliás, posso dizer, um era sobre o... Um era alguém, já não sei quem era, sobre o Nuno Melo, então dizia o senhor Melo. Sim. Há aquele do Alberto João Jardim, do senhor Silva, a propósito que a vacuziu, todos nos lembramos. E depois havia um artigo do... Há um cronista de que eu gosto muito e que usa sempre o senhor tal e o senhor tal, que é o Fernando Sobral. Era ele, justamente. Mas o Fernando faz isso há muitos anos, não é? O Fernando faz isso há muitos anos. Ele diria, obviamente, o senhor Nuno Melo, ou o senhor Alberto João Jardim, ou como diria o senhor Pedro Sánchez, ou qualquer outra coisa. Mas ali pareceu-me que era... Obviamente que há, neste momento, um tom depreciativo, o que é muito estranho, porque eu sou do tempo em que uma pessoa queria ser senhor. Toda a gente pode dizer isto. Havia um tempo em que o nosso objetivo, em que havia um momento em que éramos o senhor tal. E ser o senhor tal era muito mais importante, ser o doutor ou o engenhar, ser o senhor. Lembro perfeitamente deste uso da palavra senhor. E, de repente, eu penso que isto foi como uma espécie de tradução diretamente da imprensa extranjera, das designações em língua inglesa, onde fulano nunca é fulano. É Mr. Fulano, ou Mrs. Fulano, ou Miss Fulano. E, portanto, isso passou a ser um bocadinho importado. E nós, curiosamente, esta designação, senhora tal ou senhor tal, passou a ser altamente depreciativo. Quando nós queremos dizer mal dos políticos americanos, dizemos sempre o senhor Bush, o senhor Trump... Exatamente. Por exemplo, o senhor Obama. Quantas vezes nos lembramos de ouvir? Muito poucas. Não, muito poucas. É Barack Obama, é Obama familiarmente Barack, mas é sobretudo Barack Obama. Quando queremos dizer, quando queremos falar de Donald Trump, ou quando, enfim, num discurso, num debate político, dizemos o senhor Trump, já o senhor Trump que diz isto, e lembro-me, no princípio da década, quando Angela Merkel era, de facto, inimiga pública número um, era a senhora Merkel, não é? E a senhora Merkel, que basta atravessarmos as fronteiras, não é? E dizer senhora Merkel, pronto, é uma forma respeitosa de tratar. Em Portugal, passa por ser uma coisa altamente apreciativa. A senhora Merkel, senhor, nós dizemos... Não, a mim isto confunde-me. Não, quer dizer, na história da nossa língua, todas as línguas têm muitas nuances, muitas matizes. E eu acho que as línguas do sul da Europa ainda têm mais. E nós, em português, há muitas matizes em torno disto. Primeiro, na utilização do senhor, há desde logo uma nuance entre o senhor Francisco e o senhor Viegas. Desde logo. E depois, mesmo, por exemplo, seria normal dizer o senhor Viegas, por exemplo, mas em relação a uma senhora chamada Ana Silva, por exemplo, senhora Silva, não existe em português. É uma coisa estranha, não é? E, portanto, isso faz com que isto seja mais... Que nos soa mais contra a natura, especialmente quando diz respeito a mulheres, não é? Sim. Senhora Merkel, senhora May, por exemplo, em relação à Theresa May. Exatamente, exatamente. A senhora May, lembro perfeitamente, a senhora May, e havia alguns defeitos de pronúncia, que era a senhora May. Havia alguns problemas de pronúncia, e alguns falam de jornais. Era a senhora May, acaba de dizer. Mas, isto é muito curioso, porque se nós formos ver, por exemplo, o Diário da Assembleia da República, ou que tem a transcrição, por exemplo, as transcrições dos debates parlamentares, diz o senhor Flávio, não é? Diz a senhora Mariana Mortágua, o senhor André Ventura. E, portanto, é usado no seu... Na sua... Digamos... Usado corretamente. Agora, quando nós queremos... Eu acho muito curioso, quando nós queremos depreciar alguém, o tratemos por senhor. Eu acho que é uma coisa altamente perversa, não é? Porque... E não lembro daquele... Isso é um paradoxo, não é? Sim. Mas é por isso mesmo que existe, não é? É paradoxal, não é? Quer dizer, mas... Aparentemente, estando a tratar a pessoa com respeito, ter um subtexto de desrespeito, não é? Aquela denominação, não é? Lembro-me que o Almada tinha um pequeno texto em que dizia que ele gostaria de passar e vai ali o senhor Almada, não é? Quer dizer, vai ali... E hoje, não. Nós não usamos isso. É um uso curioso. Eu acho que alguém que venha de fora, que venha de um país anglo-saxónico, não é? Onde nós usamos Mr. Burns e Mr. Bush e Mr. Trump e não sei o quê. Chega aqui e diz... Ah, muito bem. Eles tratam as pessoas também por senhor aqui. Isto é um belo hábito, não é? Ignorando que quanto mais senhor, pior. Que é, como tu disseste, é paradoxal, não é? Mas percebemos logo ideologicamente no que é que se está a tratar. Sim. Quando nós vemos com um ar, enfim, com algum jogar, com um certo jogar na televisão, vemos um comentador dizer o senhor Trump. Nós dizemos, bom, já acabou. Curiosamente, ainda não ouvi ninguém dizer o senhor Bolsonaro, o que diz muito do... Português não, mas por ser de um país de língua portuguesa. Estavas por ser de... Mas também nunca ouvi, por acaso, é verdade. O senhor Bolsonaro não dá. É, fica estranho, não é? Há coisas que não conseguimos fazer, apesar de... Nem em português é... Em português sou bizarro, senhor. Nem em português, com um jogar, conseguimos dizer o senhor Bolsonaro. Isso diz muito. Sim, sim, sim. Não, mas eu acho que é uma das coisas que a partir... Isto foi muito curioso, que foi a partir do momento em que nós acompanhámos mais a política internacional em Portugal, na sequência da segunda invasão do Iraque, na sequência depois... Há coisas daí? Há, há coisas que vêm daí. Se nós formos acompanharmos a imprensa a partir daí, os debates a partir daí, a designação era o senhor Bush. O senhor Bush e tal. E nós percebíamos que, quando era para falar do Bush pai, era George Bush. Quando era para falar do Bush filho, era o senhor Bush. Lembro perfeitamente. Obrigado. É uma das expressões que eu tenho acompanhado desde 2000, desde o ano 2000. De facto, mudámos o uso da palavra. Mais tarde, vais ter que explicar aos teus filhos que o senhor, usar senhor, às vezes, não é muito bom. O que é muito estranho. Sim, tenho até curiosidade em saber que designações é que usaremos nessa altura. Será que vamos conseguir passar à frente do motor, por exemplo? Para tudo e por nada? Ou de presumir que temos que usar um título para não ser desrespeitosos para outra pessoa? Sim, porque nós usamos muitas vezes os títulos também com o ar depreciativo. Mesmo o doutor, o engenheiro, etc, etc, etc. Quanto mais queremos dizer mal de uma pessoa, melhor a tratamos. Tem alguma graça. Doutor, Nuno Melo e tal, tem a ver um bocadinho com a utilização. Com a utilização que o Fernando Sobral fez nesse antigo. Mas o Fernando sempre se caracterizou, nas suas crónicas, desde há 20 anos, 30 anos, que o Fernando escreve dessa maneira, por usar o senhor tal e o senhor tal. Sempre. Sim, ele já usava, não é? Como as pessoas que já ouviam a música antes de se tornar conhecida. Exatamente. Ele já usava essas pessoas. E ele era um hipster antes do tempo. Exatamente. Olha, vamos conhecer... Faltam-nos duas. Sim. Estou particularmente curioso em relação a estas duas. A próxima é cívico. Cívico, sim. Qual é o problema? Tem a ver com o uso... O cívico tem a ver, não propriamente, com o cívico, não é? Que também pode ser agente de autoridade. Na sua utilização, ao longo do tempo, perdeu o seu uso. Nós dizíamos um cívico, era um polícia. Ah, sim, um substantivo, um cívico. Sim, isso era o cívico também. Foi usado com esse... Até ser uma espécie de dependência do próprio conceito inicial, que é o conceito de cidadania. O cidadão, uma coisa cívica que tem a ver com a cidadania e tudo isso. O próprio uso e abuso da questão da cidadania é muito parecido com o uso de sustentável. Quando nós queremos, a certa altura, também evidenciar a importância de uma coisa, dizemos que é fundamental para a cidadania. Inclusive a dizer que há coisas que contribuem para elevar o conceito de cidadania ou para se elevar no contexto da cidadania, relativamente a coisas que não têm nada a ver com isso. Por exemplo, ser um bom leitor é, digamos, uma marca de cidadania. Não é verdade. Há leituras que são horríveis e que nós não devemos fazer e que nos ensinam... ensinam-nos a desobedecer, inclusive, ao próprio conceito de cidadania. Quer dizer, eu costumo dizer quando as pessoas dizem Ah, não, para sermos um bom cidadão temos que ser bons leitores. Ah, está bom, e quando aquilo que lemos nos ensina a deitar papéis para o lixo, a usar drogas, a beber álcool, a não pagar impostos, etc, etc. E o cívico hoje serve também um pouco para tudo e é usado desmesuradamente, uma forma absolutamente desmesurada. Durante as semanas, o mês e tal de confinamento, que era uma outra palavra que podíamos também discutir, o que é que acontece? Era, eu lembro-me de ver muitas pessoas a pedir um comportamento cívico, que é uma coisa que também não se explica muito bem, o que é um comportamento cívico, pode ser um comportamento adequado, pode ser um comportamento sensato. Agora, o comportamento cívico... Tem em conta o bem comum, não é, será? Sim, mas esse uso e abuso é nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa está a caminhar na praia, ou está sentada na praia e aparece um agente de autoridade, isto aconteceu há pouco tempo, na televisão, nós vimos, o senhor quer ter um comportamento cívico e sair da praia, não é? E, portanto, este cívico, às vezes, pode ser... Tem a ver muito com a apropriação que nós fazemos do nosso ideal de cidadania e é feito, sobretudo, por pessoas que estão... Enfim, que são agentes de autoridade e que são elementos de autoridade e que delimitam muito bem, ou pelo menos não delimitam nada, pelo menos alargam totalmente o próprio conceito de civismo, até, digamos, limites que têm a ver com os comportamentos individuais e não propriamente com os comportamentos, digamos, que um cidadão deve ter em público. Nós sabemos que há coisas que têm a ver com a CCTs e que têm a ver com o cumprimento de regras de boa educação, etc., etc., e que não são propriamente, que não têm propriamente a ver com a cidadania ou com o exercício da cidadania. Transformarmos a nós todos em cidadãos, antes de... sem considerar aquilo que em nós é individual, que é privado, que tem a ver com escolhas que não... escolhas que não afetam o nosso vizinho, mas que nós podemos escolher e que podem não ser as mais adequadas ou podem não ser as mais perfeitas para a autoridade, essa confusão é muito perigosa, porque retira-nos uma parte da nossa essência, se nós quisermos, da maneira como nós somos, e transforma-nos a todos em pessoas sob observação permanente. Uma espécie de massa coletivista de... Sim, qualquer atitude que nós tomemos é sempre vista do ponto de vista, é sempre vista na ótica do nosso comportamento cidadão, se quisermos, e portanto nós somos cidadãos, nós já éramos contribuintes, já éramos consumidores, etc., etc., e agora temos este lado da cidadania que é um bocadinho opressivo. Mas essa moral de julgar o comportamento dos outros é uma coisa que sempre existiu. Aqui talvez tenha havido uma mudança de esferas de ação, em que a esfera de ação, por exemplo, de instituições mais tradicionais, como por exemplo a igreja, ou família, ou outras mais locais, é substituída pelo Estado e pela ideia de democracia, por exemplo, e a moral passa a estar focada nessa questão da cidadania, de nós termos bons cidadãos e de nos comportarmos civicamente. A questão está, José Maria, está em que nós fomos sempre ser sujeitos a escrutínio. Sim. Desde o momento em que nós vivemos em sociedade, estamos a ser sujeitos a escrutínio, não é? Estamos sempre a ser avaliados, estamos sempre a ser controlados, estamos sempre a ser vistos. Nada contra, portanto há formas de resistir, há formas de nos subtrair, a deslogamento, há formas de nos escondermos ou há formas de nos expormos. E há pessoas que gostam de controlar e há pessoas que não gostam de ser controlados. Quer dizer, ninguém é mais perigosamente infeliz se tiver os seus dados armazenados num cartão de cidadão, num chip. Mas há pessoas que não gostam, não é? E portanto não são menos cidadãos por isso. Não gostam de ser sequestrados, não é? Não, mas não são menos cidadãos por isso. Há pessoas que não se importam que o seu telemóvel esteja a ser controlado e esteja a ser vigiado e esteja a ser cifrado. Há outras pessoas que se importam. E portanto, uma pessoa não é menos cidadã por aceitar um controle exterior. Por exemplo, a questão está em que tudo o que em determinado momento convém é um comportamento cidadão e é cívico. Tudo aquilo que uma pessoa faz na sua esfera individual, mesmo não prejudicando os outros, mas que não é moralmente aceite naquele momento, então é um comportamento anticívico. Sim, sim. Isso é muito perigoso para esse equilíbrio das relações entre governantes e governados, entre vigilantes e vigiados, e portanto pode criar algum atrito. E portanto, eu acho que o uso e o abuso dessa desinência, não é? Cidadania, civismo, etc., às vezes pode ser um bocadinho perigosa. É perigosa em termos de estrutura profunda. Obviamente não nos faz mal nenhum. As palavras não nos fazem aparentemente mal nenhum. Mas o seu uso é que pode levar-nos a mudar não só o nosso relacionamento com os outros, mas sobretudo o nosso relacionamento com a autoridade, por exemplo. O anticivismo é um novo pecado. Eu estava a ver justamente ao longo do tempo o próprio conceito de desobediência civil, por exemplo. O que é que isso quer dizer? E nós tivemos momentos em que a desobediência civil era um imperativo de cidadania. E lá está também um paradoxo também. Tudo e o seu contrário. Exatamente, sim, sim, a língua é fértil nisso. Bom, e para concluir? E para concluir, uma palavra leve, medo? Eu acho que para, digamos, provar que as escolhas são completamente arbitrárias, mesmo quando as incluímos no grupo... Também já que era o seu objetivo desta palavra. Era bom ter uma palavra que flutua, que é a noção de medo. Isto... A palavra medo. Isto apareceu no outro dia, eu estava a ouvir um especialista, porque este é o tempo também dos especialistas, este tempo que atravessámos. Sim. Agora é o tempo dos especialistas. Nós ouvimos cinco, seis, sete especialistas. Isto é um problema com especialistas, entre outras vezes. Nos telejornais sobre ciência, sobre virologia, epidemiologia, etc., saúde pública, e todos eles têm opinião diferente. E, portanto, isto é muito importante. Até significa que o debate... Quer dizer, mostra um pouco às pessoas como é o debate científico. É feito de opiniões completamente dispares e completamente contrárias a algumas. Usa-se máscara, não se usa máscara. O vírus tem mutação, não tem mutação. E nós vimos isto. A única diferença é que nós, neste momento, vimos cientistas em direto a fazer essa discussão. Mas o medo é uma das palavras que nós não referimos. Por um lado, ter medo não é socialmente aceito, aquela noção. Eu não tenho medo de nada. Isto não ter medo de nada é bom. É. Mas também não é bom. Ou seja, ter medo é uma coisa que nos devolve um pouco de humanidade. Uma criança sem medo é um perigo. Tu és pai de... Quer dizer, ter uma criança sem medo é muito perigoso. Porquê? Porque uma criança sem medo não conhece limites. Inconsciente, claro. E, portanto, entra exatamente nesse domínio da inconsciência. E o medo é também aquilo que nos sabe. Eu lembro-me de um título do Alberto, do poeta Alberto, que quando ele pensou reunir a poesia toda, ele escolheu um título, o medo. Porquê? Bom, porque o medo é uma espécie de bordão ao longo da nossa vida. Por um lado, aconselha-nos. Por outro lado, faz-nos dar um passo atrás quando nós já estávamos num ritmo alucinante de caminhada. Isto é muito importante, porque às vezes o medo... Eu estava a ouvir um dos cientistas, outro dia, um dos cientistas que eu estava a referir, e ele diz que é importante que as pessoas tenham algum medo. Esta coisa de o vírus andar à solta, esta coisa de poder haver um regresso, e, portanto, causa algum medo nas pessoas. E esse medo também nos salva. É um pouco como as crianças que convém emprestar-lhes uma dose homeopática de medo, de vez em quando. Convém cotir-lhes algum receio. Tem sempre a ver um bocadinho... Por acaso, é muito curioso, porque tem a ver também com o jogo de linguagem, que é, eu não tenho medo, mas tenho refeiço. Exato, eu ia falar disso há bocadinho. Essa nuance. Mas este uso de medo... É óbvio que nós temos medo. Sim, foi o medo que fez as pessoas agirem. Foi o medo que fez as pessoas agirem, que fez as pessoas ficarem em casa, que fez as pessoas obrigarem as próprias autoridades a decretar medidas que, de outro modo, elas não tomariam na sua alegre inconsciência. E, portanto, foi o medo que fez com que se tomassem certas decisões heroicas também, certas decisões muito importantes. À certa altura, é preciso vencer o medo para regressar, para salvar a economia, etc. Mas também é preciso ter algum medo, porque se não tivermos esse medo, não nos protegemos devidamente e não fazemos aquela coisa que é sair daqui e usar máscara. Sim, sim. É uma emoção útil, não é? Sim, é muito importante. Lá está, é uma emoção que, em termos de cidadania, é uma emoção cívica muito importante. Nos torna mais resilientes. Aumenta a desigualdade das pessoas e torna a nossa sociedade muito mais sustentável. Sim, senhor. Será que faltava? Bom, até estou com medo, mas vamos terminar por aqui. Francisco, muito obrigado por ter participado. Obrigado, está bem, Zé Mário. E muito obrigado a si por ter assistido remotamente e de forma interessada a este Remotamente Interessante. Estamos de volta já amanhã para o último episódio deste programa, o 11º, em que vamos conversar com o escritor e viajante, Gonçalo Cadilho, que vem partilhar connosco cinco experiências muito marcantes que eu gostava de repetir uma vez na vida. Não percam!